Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição do Câmara Talks, o webinar da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Ciesp e Fiesp. E nesta tarde trazemos um tema muito atual, super especial, que é sobre redução, gerenciamento de riscos jurídicos e financeiros nos contratos e a utilização de mediação. E temos, além da minha participação, eu sou o João Lessa, eu sou o secretário-geral da Câmara. Nós temos a participação de quatro referências na área, no Brasil, no tema de mediação. Nós temos o professor Kazoo Atanabe, o professor Kazoo é o presidente do Conselho Superior da Câmara, Ciesp e Fiesp, é professor da Universidade de São Paulo, além de ser uma das pessoas que ajudou a criar e moldar o tema no Brasil. Então, o professor Kazoo é uma satisfação tê-lo. Temos também a doutora Fernanda Levi, a professora Fernanda Levi, a doutora pela PUC de São Paulo, é conselheira também da nossa Câmara Ciesp e Fiesp, presidente do Conima, também um grande nome, o professor Adolfo Braga Neto, presidente do Conselho de Administração do IMAB, mediador atuante. E temos também o professor Diego Falec, que é doutor pela Universidade de São Paulo, professor da Pepperdine University, nos Estados Unidos. Então, são grandes nomes que abrilhantam essa edição do Câmara Talks. E, iniciando a aproximação do tema e apresentação, vamos ouvir o professor Kazoo Atanabe. Professor Kazoo, por favor. Não fez a apresentação do professor Braga. Doutor Lessa, faltou apresentar o professor Braga. Ele apresentou, professor. Apresentou? Exatamente apresentado. Ah, tá bom. Obrigado, professor. O tema de hoje é extremamente importante, principalmente para o empresariado brasileiro, que diz respeito à redução de riscos jurídicos e econômico-financeiros nos contratos empresariais, e a importância da mediação para a redução, para a obtenção da redução desses riscos. A mediação, embora se diga que é um tema novo, na verdade, existe, desde o início da civilização. É uma técnica de resolução de conflitos que o ser humano sempre utilizou. Só que, ultimamente, em razão de técnicas muito sofisticadas, que nós começamos a adotar, quando digo nós, os profissionais do mundo civilizado, nós fomos esquecendo a importância dessa técnica de solução de conflitos. Tinha uma técnica cujas virtudes vão ser bem explicadas, ressaltadas pelos demais membros do painel, e eu vou me limitar apenas a dizer da importância dessa técnica para o momento que o mundo todo está vivendo, em especial o nosso mundo econômico-social. em razão da pandemia, principalmente, e não somente em razão da pandemia, mas as constantes situações de crise econômica, crise social, agravando as relações jurídicas entre as partes. E isso está afetando o nosso judiciário, inclusive, é muito conhecido o congestionamento que o nosso judiciário também é sofrendo de razão dos conflitos que têm sido levados para a solução contenciosa. E isso é revelando o pouco uso desses métodos consensuais, principalmente a mediação, que é extremamente importante, como os senhores vão perceber, os senhores já conhecem, e vão ser ressaltados pelos demais membros do... não somente em razão da situação econômica e social que nós estamos vivenciando, como também em razão da mudança do sistema jurídico nosso. E, por exemplo, aqui eu ressaltaria, por exemplo, uma disposição do Código de Defesa do Consumidor, que no artigo 6º, inciso 10, enumera como um dos direitos básicos dos consumidores a possibilidade de modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornam excessivamente onerosas. Essa disposição que está no Código de Defesa do Consumidor passou posteriormente para o Código Civil e nós vamos ter no capítulo que cuida das obrigações e dos contratos essa possibilidade de revisão por fatos supervenientes à celebração do contrato. não somente a revisão judicial das obrigações, como também o próprio contrato. E nos conflitos em que surgem essa possibilidade de o judiciário rever o contrato ou as obrigações, vocês sabem que uma demanda dessas pode levar anos. para se ter uma conclusão e muitas vezes a solução dada pelo judiciário não é aquela que vai pacificar as partes em conflito e tampouco resolver o problema econômico e social que está à base desses conflitos. E isso somente poderá ser solucionado, esses problemas somente poderão ser solucionados se houver o entendimento entre as partes, o entendimento que pacifique as partes e que conduza as partes a uma solução que atenda às peculiaridades, especificidades e às necessidades das próprias partes envolvidas. Então, essa é a real importância da mediação que permite a solução pelas próprias partes com o apoio de um terceiro facilitador e solução que as próprias partes vão encontrar e que estejam de acordo com a própria natureza, a especificidade do conflito. E daí a característica, uma das características principais é essa de propiciar uma solução previsível, previsível que as próprias partes decidem a respeito do conflito. Isso não vão encontrar em nenhuma demanda judicial. E esses são os aspectos, esse é o aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui no início, muitas outras virtudes vão ser ressaltadas pelos demais membros e agradeço então ao doutor Lessa essa possibilidade, essa competente organização desse evento e também à condução do trabalho de hoje. Eu devolvo a palavra ao doutor Lessa para a condução do nosso trabalho. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor Cazu, pela participação, pelo brilhante de sempre. E agora nós vamos para as nossas rodadas de debate. Vai pensando aí na inter-relação entre redução, gestão de riscos contratuais, tanto jurídicos quanto exposições financeiras existentes. A primeira questão que eu gosto de colocar para os nossos convidados diz respeito ao pensamento prévio, antes de surgir o problema, e que tipo de medidas, que tipo de previsão contratual aí se coloca como opção, se coloca como alternativa para gerenciamento desses riscos eventuais e futuros. Porque isso seria uma boa prática. E porque eu sei que já escreveu, escreveu muito bem sobre cláusulas escalonadas, e eu queria começar a pergunta para a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, muito bem-vinda. Oi, João. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela condução, pela excelência da condução que você tem realizado junto à nossa Câmara. E cumprimento também a Lilia. E é uma alegria estar ao lado do Adolfo e do Diego, e sempre sob a condução do professor Cazu. O professor Cazu, ele é o nosso grande mestre, nosso grande líder, e esse ser humano incrível, que, para além de se preocupar com toda uma questão cultural, ele se preocupa com cada um de nós. Vocês puderam perceber logo no início, a preocupação dele da possibilidade do Adolfo não ter sido apresentado. Então, esse é o professor Cazu. Cazu, exatamente assim, o tempo todo. E nós temos a alegria, nós três aqui, de compor essa equipe do professor Cazu, que há muitos anos vem buscando e desenvolvendo a mediação em nosso país, e especialmente em sede da Câmara Fiesp e Fiesp. E, João, falar sobre cláusula, você sabe que eu sou muito suspeita, né, para falar sobre esse tema, um tema que eu efetivamente estou casada com ele para o resto da vida, e muito bem casada. Eu vejo a cláusula como um meio de prevenção, um meio de controle, um meio de previsibilidade, exatamente no sentido que o professor Cazu falou. Então, naquele momento em que as pessoas estão contratando e ainda estão ou estão construindo esse cenário de uma relação que vai permear os próximos, os anos seguintes, né, relações comerciais, das mais simples às extremamente complexas, então, incluir neste momento uma previsão que projete aquele ambiente amigável que está acontecendo naquele momento da contratação também para um ambiente em que possa surgir alguma controvérsia, me parece extremamente interessante, importante, e impacta tanto na questão de redução dos riscos jurídicos quanto na redução dos riscos financeiros, porque a gente sabe que as cláusulas, enfim, a contratação, os riscos jurídicos, elas compõem aí o custo do conflito e ele pode, então, ser minimizado a partir de uma projeção de um ambiente em que, caso venha a surgir uma controvérsia, essa controvérsia possa inicialmente ser conduzida por meio de um terceiro que vai facilitar a comunicação e as negociações de maneira imparcial. Então, assim, de maneira muito breve, sempre defendendo a eficácia, tanto prática quanto jurídica da cláusula de mediação, eu devolvo para você e quero ouvir Adolfo e Diego. Então, vamos lá, vamos nessa ordem, Adolfo. Diego, por que é uma boa ideia pensar antes do problema sobre como resolver? Perfeito. Então, sou eu, pela ordem alfabética, é isso? Não, Fabé. Perfeito. Boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui, compartilhando a mesa com amigos, né? Penso que estamos falando entre amigos, né? Diego, professor Cazu, Fernanda e João e toda a Câmara, no qual nós tivemos o privilégio de estar sempre apoiando desde o início, desde a época da professora Selma Lemes. acho que a mediação precisa de eventos como esse para justamente divulgação e acho que uma forma de divulgação da própria mediação são as cláusulas, né? Porque elas criam parâmetros de possibilidade, como bem colocou a Fernanda, de resgatar talvez a informalidade, que é a informalidade que foi pressuposto ou foi que permitiu a elaboração do contrato, né? E penso que estamos falando de um aspecto muito importante que não pode ser visto como a última iniciativa na elaboração do contrato. Vamos colocar essa cláusula porque desta forma a gente acaba o que a gente ouve muito as midnight clauses, né? O que eu quero chamar a atenção disso é a relevância de que quando ela remete para uma instituição ou de forma ad hoc, você está escolhendo uma instituição pela excelência dela ou pelos parâmetros que ela propõe. Então, tudo isso envolve uma perspectiva de responsabilidade. Então, acho que além do caráter preventivo e justamente os benefícios não somente econômicos, mas jurídicos que foram bem levantados pela Fernanda, acho que envolve uma opção que foi feita no sentido de promoção de um diálogo, que muitas vezes esse diálogo, por força do cumprimento daquele contrato, por força do desgaste que envolve a execução daquele contrato, não é possível ser viabilizado diretamente. e aí tem a importância de um mediador fazer o que a gente chama de uma proposta de uma conversa diferente para que haja a possibilidade de resgatar a criatividade que foi eventualmente esquecida ao longo da execução do contrato e que eventualmente magiou toda a elaboração daquele contrato. Então, acho que são aspectos muito importantes que nós devemos sempre lembrar o empresariado porque são eles os mentores desse momento e acho que quando fizerem essa opção tenham claro os parâmetros que envolvem essa opção que no nosso mal entender é muito importante e como acho que cria-se a possibilidade de uma oportunidade antes de ir para uma decisão que muitas vezes é delegado para um terceiro. Obrigado. João. Diego, eu queria continuar na mesma pergunta mas te levar para um outro aspecto que tem sido discutido tem ganhado força no meio nesse ponto de elaboração de cláusula que diz respeito aos designs de resolução dos arranjos possíveis. Queria te ouvir um pouco sobre como pensar sobre isso quais são as tendências nessa área. Então, acho que assim nesse ponto vai do ponto de vista de um designer quando você acho que tem algumas questões aqui quando você faz o contrato você não sabe o conflito que vai surgir então às vezes uma arbitragem por exemplo pode ficar muito cara para o tamanho do conflito que chegou às vezes então essas cláusulas então o que se fala é que você tem que manter que não importa que assim entre ter ou não ter a cláusula é um debate e vamos supor que a questão eu acho que tem que enfrentar esse vai ter ou não ter a cláusula muita gente diria fala com relação à mediação eu queria poder eu vi isso de muitos advogados há alguns anos atrás eu quero poder ter a faculdade de escolher ou não a mediação a natureza da mediação ela é voluntária e na hora do conflito eu quero poder ter se eu quiser eu vou para a mediação passou o tempo hoje eu tenho ouvido algo diferente dos advogados em termos de incentivos eles estão dizendo eu quero ir para a mediação eu estou tendo dificuldade de convencer o meu cliente estou tendo dificuldade de convencer o advogado do outro lado o cliente do outro lado e se eu tenho essa cláusula eu consigo levar o caso para a mediação e essas preliminares de não usar a cláusula não tem sido acolhidas então a cláusula só ajuda então eu tenho ouvido de muitos advogados uma mudança de vento dizendo eu quero ter a cláusula eu acho que assim entre ter ou não ter eu acho que o vento está mudando as pessoas estão dizendo que vale a pena ter vai ter sempre a voz contrária mas enfim esse é um debate com relação a o que acontece na hora que dá o conflito eu acho que tendo ou não tendo a cláusula o que você tem que ter é uma mente aberta você tem que saber desenhar o processo adequado para o conflito quando ele surge ter um mínimo de diálogo com o outro lado para combinar o processo o mínimo de elegância você não precisa concordar no mérito mas o mínimo de concordância e de concordar no processo seria útil o fato assim de que tem um tema que eu tenho batido um pouco a questão da armadilha contenciosa armadilha adversarial você entra numa rota adversarial e quando tem um conflito você não consegue nem conversar com o outro lado para definir aspectos que poderiam tornar uma arbitragem mais eficiente definir a mediação eu acho que você tem que ter sempre um olho no seu objetivo um olho no seu objetivo um olho no obstáculo não se deixar pegar pela raiva pela rusga pela adversariedade pela deturpação e com sem cláusula prévia você tem que conseguir negociar o seu processo na hora do conflito isso é o racional a gente sabe que tem o descritivo que é como as pessoas se comportam o que eu estou dizendo aqui que é o ideal e o prescritivo como você tenta eu estou dando aqui uma visão prescritiva a racionalidade é quando você tem um conflito conversa com o outro lado e desenha o processo tendo ou não tendo uma causa mas as pessoas não se comportam assim tão racionalmente as pessoas muitas vezes se propõem a ter sempre acham na sua postura racionalidade mesmo quando não são racionais isso é parte do comportamento humano mas doutora Fernanda por favor eu acho que o Diego traz dois pontos aí muito importantes e interessantes um o papel do advogado né na enfim na na orientação jurídica na inserção da cláusula e ao mesmo tempo uma fala do Adolfo no sentido da responsabilidade por essa redação por essas escolhas ou seja em poucas palavras a importância da tanto do advogado enquanto indicar ou sugerir a mediação enquanto uma fase inicial e ao mesmo tempo de saber redigir adequadamente uma cláusula porque tudo que a gente espera é que essa cláusula seja uma ponte para o diálogo e não mais uma fonte de problemas né que as pessoas fiquem discutindo sobre a validade ou não da cláusula e quando o Diego fala sobre o design e traz essa essa abertura eu acho que assim o ambiente da mediação ela proporciona essa construção e adequação na hora que o conflito está presente eu me recordo de uma situação que eu e a Adolfo vivenciamos em que havia uma cláusula que não tinha sido tão bem redigida para ser muito delicada né ela trazia muita confusão em termos de escolha de métodos era tudo junto e misturado e com nomes talvez não tão adequados e eu e o Adolfo estivemos numa pré-mediação e ali com todos e com os advogados naquele ambiente eles puderam a partir do contexto realinhar essa escolha e essa cláusula então só queria fazer essa referência porque com a fala do Diego Adolfo eu me lembrei daquela situação que nós que nós vivenciamos perfeito aliás cabe comentário se me permite João pegando o gancho da Fernanda esse é um elemento que é fundamental então acho que o caráter preventivo que a mediação propõe não digo preventivo com relação ao conflito porque o conflito vai existir sempre e o conflito é natural na execução de qualquer contrato porque eventualmente as dificuldades são inerentes mas o importante é ter claro o que está sendo compromissado e aí claro com certeza um contrato é elaborado na expectativa de não existir conflito mas o conflito naturalmente vai acontecer e aí tem um componente que acho que é fundamental se pensar numa perspectiva não somente do direito porque é o olhar do advogado mas uma perspectiva econômica com certeza e essa perspectiva econômica não significa resgatar a relação significa a possibilidade de uma oportunidade de sentar para conversar sentar para negociar que muitas vezes o ambiente entre eles diretamente não é possível e aí acho que faz toda a diferença o trabalho de uma câmara o trabalho de profissionais que propõem a possibilidade de dialogar com de forma diferente como eu falei anteriormente não sei se ajuda ou atrapalha esse meu comentário desculpa João sempre ajuda e não tem desculpa alguma desculpa seria se não fizesse um comentário pertinente mas eu queria levar a discussão e ouvi-los um pouco sobre um aspecto que está relacionado com a fala que foi colocada e diz respeito a noção de a visão do empresário de que o negócio ele continua e um pouco aquela ideia do the show must go on o negócio ele continua com interlocutores num dado mercado então quem quem atua como empresário tem sempre uma preocupação em preservar relacionamentos que sejam virtuosos e aí o que eu gostaria de ouvir sobre isso é como é que a mediação como é que esse espaço de diálogo de soluções não adversariais pode ajudar na verdade o melhor ambiente de negócio na medida que permite a convivência apesar de conflitos pontuais ou uma determinada contratação enfim gostaria de ouvi-los sobre isso o Diego gosta de começar dessa vez maravilha eu acho que totalmente eu tenho muitas histórias de guerra para contar de casos em que relacionamentos que estavam extremamente deteriorados voltaram e as partes voltaram a fazer negócio eu vi casos por exemplo duas empresas trabalham enfim uma empresa que contratou uma outra para uma construção no setor de energia e que eu lembro quando eu fui chamado para mediar eles falaram olha está sentindo muito injustiçado mas eles são grandes clientes os caras estão de sacanagem estão muito errado o que eles estão fazendo comigo eu só quero fazer uma mediação para ter certeza para justificar para o conselho para a diretoria que eu fiz tudo que eu podia contra esses caras que são parceiros eles não queriam eu senti que eles queriam ter certeza que documentaram e fizeram tudo mas não tinham mais fé e a gente conseguiu fazer um acordo a duras penas não foi fácil e aí as partes voltam obviamente para a indústria é muito bom ter uma mais uma um player forte para poder cotar uma obra cria muito valor e para eles ter uma boa relação não está aí numa lista negra com o cliente de mercado de seguro resseguro que você diria que é frio mas também indústrias que estavam fazendo alto seguro em brigas judiciais homéricas com o mercado de resseguro e a gente conseguiu fazer um acordo eles voltam a fazer negócio questões internacionais de parcerias entre empresas joint ventures que estavam indo para o lugar errado uma mediação consegue entender estavam num bedlock ali num beco sem saída sobre um determinado ponto estourar uma relação muito profícua a gente conseguiu alinhar colocar no eixo e hoje eu vejo eles estão aí de volta aos negócios super bem eu tenho muita história assim de como a mediação realmente não é não é história não é ela tem esse impacto de resgatar e manter esses relacionamentos comerciais do que você diria assim do mais frio e mais assim vai das questões comerciais mais frias e pesadas assim pragmáticas que estão deterioradas como você consegue botar isso de volta no eixo eu tenho certeza que todos aqui tem seus exemplos né tudo bem eu gostaria de ouvir continuando o debate ouvir agora o Adolfo um pouco sobre a perspectiva fala-se muito que a mediação ela preserva relacionamento também porque ela é ganha-ganha ou ela encontra soluções não a ter vistas eu gostaria de ouvir sobre isso como é que o mediador ele trabalha aí ajudando nessa nessa preservação de relacionamento e apresentando cenários que as pessoas não viam muitas vezes obrigado João acho que pegando as palavras do Diego que eu concordo plenamente e o que eu vejo é mesmo num ambiente em que não é possível um acordo na mediação e depois a gente acaba encontrando advogados ou eventualmente a empresa em alguma oportunidade a gente acaba sabendo que eles depois se compuseram acabaram fazendo um acordo então isso me faz sempre trazer uma frase que tenho ouvido muito recentemente que tem a ver com o momento que a gente está vivenciando que é muito de uma preocupação com a saúde no sentido de que a mediação não tem contraindicação e essa contraindicação essa não existência de contraindicação tem vários aspectos que mostram que ela só tem benefício e esse benefício pode promover a possibilidade de encontros e que muitas vezes como a gente eventualmente cria oportunidades de trazer informações que muitas vezes não tem a mínima ideia de que um lado tenha essa perspectiva e que podem construir a possibilidade de pensarem de uma forma diferente e esse pensar de uma forma diferente pode não resultar num acordo em mediação eu acho que tanto eu quanto o Fernando quanto o Diego devem ter exemplos porque a gente cita eventualmente que tenham atingido o acordo mas também existem mediações que não são possíveis o acordo em função de dificuldades em função de limites em função de situações que muitas vezes os participantes levam a permanecer no impasse mas só que eu acho e aí não é resgatar a relação sim resgatar parâmetros eventualmente de perceberem oportunidades e aí o que eu sempre digo por mais que não se chegue num acordo mas que tenham clareza dos componentes diferentes que não foi possível o entendimento isso deixa a porta aberta para que outros negócios futuros sejam eventualmente desenvolvidos então no nosso mal entender qual é o significado disso a possibilidade de compreensão mais clara a respeito do conflito e da complexidade que ele envolve e uma superação desse momento que deixa com que eles tenham a porta aberta e isso me chama muita atenção que quando a gente fala de casos a gente sobretudo no contexto da federação das indústrias a gente pensa em componentes de portes de indústrias e de fornecedores de maneiras bastante amplas não é somente para grandes empresas isso também é para pequena e para microempresa porque todas elas estão envolvidas sempre estão envolvidas em conflito e acho que a mediação faz uma grande diferença ao sentar para conversar e ver se há oportunidade de construir uma solução ou não doutora Fernanda essa 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 é a linha mesmo de construção de algo não pensado é isso que a mediação entrega a mediação entrega uma oportunidade enorme uma grande oportunidade para que as pessoas possam em um ambiente seguro confidencial e facilitado por por alguém que é devidamente capacitado experiente e que respeite aquele ambiente conheça aquele 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 contexto possa auxiliar naquele enfim em superar impasses compartilhar informações e buscar soluções criativas eu penso quando o Diego traz esses exemplos e que são inúmeros e fico pensando na carreira enorme do Adolfo que abriu a estrada para todos nós e quantas histórias elas aconteceram e acontecem e em diversos em diversos ambientes em que a interrelação a interdependência é forte como o Diego falou enfim depois a banheira eles estão negociando eu vejo acho que eles estão aí com o time jogando em prol do sucesso e também a fala do Adolfo quando traz esse contexto também das micro e pequenas empresas eu acho importante a gente ressaltar também esse vamos dizer assim esse aspecto da mediação que ela oferece essa oportunidade em todos os conflitos e complexidades e diversidades em relação aos seus valores e o professor Cazu fez essa referência na fala inicial dele eu acho que o grande exemplo que a gente que a gente está vivendo nesse momento de pandemia é a quantidade de repactuações que nós fomos todos nós fomos obrigados efetivamente obrigados a fazer em algumas situações até por conta do fechamento dos espaços os contratos todos que estavam em andamento e com uma perspectiva de reabertura que não era clara e ainda não é em termos de se vai permanecer e como que vai permanecer essa abertura então esse ambiente nesse ano ficou muito clara a importância do diálogo de uma negociação direta e caso enfim os participantes não 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 tenham tido o êxito desejado na negociação direta que possam então usufruir dos benefícios dos benefícios da mediação é isso João muito bem nós temos agora uma intervenção uma pergunta para o professor Cazu professor Cazu por favor não sei se o senhor é a minha casa que o sinal está fraco mas de vez em quando eu não ouço está truncando um pouquinho o problema do eu acho que aqui da minha área né a internet para vocês estão funcionando bem está professor mas a gente percebe que a sua internet está instável o que eu queria perguntar para os três é o seguinte essas vantagens todas da mediação né nós vamos continuar falando sobre elas respondendo as perguntas toda essa mas eu gostaria de saber o seguinte por exemplo na cláusula escalonada o o advogado ou os advogados que cuidam da elaboração do contrato não são necessariamente os advogados que vão cuidar da da solução do conflito que eventualmente surgir mais tarde e o que a gente tem percebido é que embora exista cláusula escalonada ainda não há uma mentalidade por parte de muitos advogados no sentido de dar plena implementação aos objetivos dessa cláusula eu já vi inclusive grandes advogados pedindo a câmara de arbitragem que cumpram aquela fase inicial de instalação da mediação apenas pro forma e que rapidamente se dê modificação de que não houve possibilidade de acordo e eles querem partir para a arbitragem então a cláusula às vezes embora exista no contrato na prática não tem a efetividade que os advogados que cuidaram da elaboração do contrato pensaram pensaram ao inserir essa cláusula escalonada essa primeira constatação eu então gostaria de saber como fazer com que surja uma nova mentalidade entre os profissionais do direito que atua na área do contencioso arbitral ou contencioso judicial e segundo a experiência tem demonstrado que os advogados os empresários os grandes empresários os médios e os pequenos já ouviram bastante sobre mediação e teoricamente eles sabem das vantagens são informados das vantagens da mediação mas no entanto por alguma razão eu tenho receio de levar seu conflito para esse mecanismo de solução aqui na nossa câmara nós instituímos o projeto de ação social vai a mais de um mês nós temos quantos casos quatro casos três casos então eu vejo que está difícil eu gostaria de saber qual é a avaliação que os colegas fazem qual é a estratégia que nós temos que desenvolver para fazer com que realmente entendam essas virtudes da mediação eu gostaria que dissesse alguma coisa a respeito vamos pensar numa estratégia para formar a cultura essa cultura a cultura não é somente conhecer ter conhecimento informações a respeito da mediação mas de praticar quer dizer é a cultura que a pessoa vive na sua pele quer dizer com seu suor quer dizer tem que entrar no corpo da pessoa essa pergunta para os três que gostaria de fazer o pessoal doutor João que conduza isso por ordem que o senhor achar conveniente fantástico eu gostaria de começar ouvindo ou propondo a resposta da presidente do Conima está na presença de instituição que congrega instituições de arbitragem de mediação e de arbitragem de pessoas físicas doutora Fernanda João quando eu escutei a pergunta do professor Cazu que esteve na minha banca de doutorado eu pensei nossa ainda bem que ele não me fez essa pergunta na banca de doutorado mas enfim o professor e enfim os colegas e todos que estão nos ouvindo sabem que na minha percepção a cláusula não pode ser simplesmente uma fase a ser cumprida e tanto é que eu exploro também as outras possibilidades e Diego tem falado muito sobre isso também com as janelas de oportunidades que a gente tem inclusive especialmente no processo de arbitragem ou seja para além de ser uma fase prévia inicial a mediação ela pode ser utilizada tanto em arbitragem quanto no ambiente judicial em todos os momentos agora eu acho que o professor traz a perspectiva dos advogados que nem sempre os advogados que redigem são aqueles que no momento da resolução ou no momento da gestão do conflito estão presentes e professor Cazu o Diego já falou os ventos estão mudando e os ventos efetivamente estão mudando e o senhor também nos ensinou e nos ensina diariamente porque é um tema é o seu tema de vida professor e é o que nós aprendemos com o senhor e incorporamos o tempo todo é uma questão cultural e a gente sabe que isso leva tempo nós temos inúmeras ações nós já caminhamos muito professor eu sei que a expectativa do professor e ela é legítima de uma pessoa que durante sua vida toda tem trabalhado em prol dos meios consensuais de solução de controvérsias alguém que veio do poder judiciário então de dentro do poder judiciário o professor ele sempre como professor dos bancos universitários e tendo inclusive Carmona como aluno sempre 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 fomentou e mostrou as grandes as grandes vantagens da mediação então professor está mudando nós já temos muita mediação acontecendo eu acredito que cada dia mais e não é só nos grandes nos supostos grandes centros a gente percebe pelo Conima como a mediação e tanto nas andanças nossas Diego Adolfo por esse Brasil afora como a mediação está capilarizada cada dia a mais basta a gente fazer uma breve pesquisa há alguns anos a gente fazia uma pesquisa sobre doutrina a respeito de mediação se vocês colocarem mediação no Google tem milhares de situações então temos muito a crescer professor mas já crescemos muito também então eu vou deixar as outras perguntas para o Diego e para o Adolfo eu gostaria de passar a palavra para o Diego porque tem uma experiência inclusive lecionando nos Estados Unidos que está em um outro momento da discussão e também do fornecimento e da mediação se você puder compartilhar sua experiência na América nos Estados Unidos eu acho que seria interessante para a gente balizar aqui a discussão agora estão me ouvindo? agora tá realmente os Estados Unidos são os nossos irmãos mais velhos nesse campo da mediação é incrível como o debate deles é muito sofisticado agora eu ingressei no que ele chama do International Academy of Mediators que é um grupo bastante composto por americanos mas global aí de mediação e você vê o nível dos debates na questão da assim eles estão debatendo por exemplo a questão da 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 diversidade na mediação né e enfim e como algumas pesquisas empíricas demonstram que as pessoas tem tendência de fazer concessões para tal ou qual maiores ou melhores nas mediações para tal ou qual grupo quer dizer eles estão assim é bonito de ver assim como que a ciência ali se desenvolveu como eles estão realmente passando a nossa frente a gente está caminhando para acho que a gente tem acho que eles desbravaram acho que você tem muita empresa multinacional no Brasil eu acho que você tem a gente não vai demorar esses 30 anos que a gente tem de gap com eles não vão ser 30 anos não sei se vão ser 10 não sei quantos vão ser mas não vão ser os 30 a gente vê essa troca de experiência e executivos e pessoas que estão acostumadas eu trabalho com empresas que fazem mediações internacionais começaram a fazer cada vez mais mediações empresas grandes empresas públicas começaram a fazer cada vez mais mediações porque estão vendo como isso funciona lá fora como isso é comum então eu vejo que essa cultura ela vem para cá eu acho que a gente está a gente está seguindo um caminho parecido num estágio um pouco anterior tem algumas coisas que a gente faz aqui que são até eu ouso dizer mais evoluídas do que eles fazem lá a gente por exemplo nossos programas que eu estou fazendo de indenização de vítimas de casos ou situações especiais a gente tem um processo que usa a mediação e a facilitação e nos processos clássicos americanos do 11 de setembro não se usou esse elemento era quase que uma arbitragem de quanto cada um ia ganhar e houve problemas com o fundo do British Petroleum que aqui no Brasil a gente não tem nossos casos são complexos principalmente o de Mariana não estou dizendo que é fácil mas esse problema aí da justiça procedimental do tratamento humano os nossos modelos brasileiros estão tem a ensinar ali para o exterior então acho que é acho que deve ter a gente pode florescer por algum canto aqui alguma coisa diferente que ensine o mundo mas acho que nessa questão empresarial a gente bebe muito da experiência norte-americana e a gente está no caminho quem sabe um dia a gente vai estar cada vez debatendo mais os temas mais sofisticados e profundos a gente tem uma falta de produção acadêmica também as faculdades começaram timidamente a colocar esse tema no currículo a gente ainda tem muito pouca pesquisa empírica no Brasil o modelo dos Estados Unidos de pesquisa empírica é fantástico é incrível as pesquisas que eles fazem de comportamento humano reação a determinadas situações a gente é um pouco carente ainda por isso que a gente tem que beber muito disso mas tem novas faculdades entrando o INSPER está inaugurando um curso de direito com bastante foco também nos métodos consensuados acho que tem a USP com certeza recepcionando as teses avançando também essa frente a gente tem uma perspectiva boa mas a gente realmente está um pouco atrás estamos atrás mas estamos na rota esse que seria o resumo muito bem eu gostaria de ouvir o doutor Adolfo sobre o tema o doutor Adolfo que vem há muitos anos disseminando mediação melhores práticas talvez um pouco a retrospectiva de onde partimos e para onde estamos indo doutor Adolfo eu gostaria de ouvir sobre essa caminhada também eu acho que eu acho que talvez parafraseando a Fernanda a mediação no meu modo de entender propõe um novo paradigma e a construção de um de um novo paradigma leva um certo tempo isso a gente tem costumamos conversar para acalmá-lo como diz a Fernanda para aguardar para aguardar e para mim olhando um pouco para o mundo de direito olhando ouvindo o Diego e ouvindo o professor essa preocupação do professor vem a minha mente sempre uma pessoa que para mim é um exemplo de mudança de paradigma que foi eu acho que é o exemplo que ela trouxe ela infelizmente não está mais entre nós o professor conhece conheceu muito bem grande amiga grande amiga dele professora Ada Pelegrini Grinova e eu sempre cito um livro dela que para mim é uma mudança forte de paradigma que foi justamente a grande mentora da teoria geral do processo na última publicação dela ela colocou claramente que estamos falando de que hoje é uma realidade que justiça é a justiça togada a justiça arbitral e a justiça conciliativa o que eu quero dizer com isso acho que a gente já evoluiu muito quer dizer concordo com com o Diego nós do nada que existia hoje a gente já tem uma história e uma história sólida se a gente for comparar com os outros países no qual o que eu acho que é referência nossa veio da iniciativa privada nós não tivemos ao contrário de alguns países europeus nós não tivemos nenhum apoio e nenhuma política pública do poder executivo nós temos uma política pública do poder judiciário para o poder judiciário e aí quero até enaltecer o trabalho que por exemplo a própria essa câmara a casa aqui é muito importante e aí a importância da manutenção nesse sentido ao se propor esse novo paradigma a continuidade que é muito importante então por exemplo este ano não é à toa que a câmara da Fiesp está celebrando 25 anos isso significa o que a continuidade e significa a perspectiva de que está num ambiente de promoção de uma nova cultura e eu acho que como evolução a gente dá passos à frente passos do lado eventualmente passos atrás e isso que faz a mudança de uma nova perspectiva inclusive para as pessoas e acho que o que a gente está vivenciando neste momento é a perspectiva de que a mediação pela adequação ela foi rapidamente e migrou para o mundo virtual coisa que nós éramos eu particularmente era muito refratário e ela começa a entrar em áreas que não tinham sido pensadas a questão de três anos atrás então temos exemplos aí para citar de que áreas que muitas vezes não eram pensadas hoje está sendo proposta a mediação e os empresários as empresas estão aceitando e os advogados também então acho que isso é uma evolução faz parte e quero crer que hoje começa a dar passos e acho que eu tomo para mim muito o exemplo da arbitragem arbitragem aqui no Brasil está consolidada a gente ouve por todos e acho que a mediação está seguindo o mesmo caminho porque o que a gente tinha e lembro de uma das mentoras da Câmara professora Selma Lemes que me sinto um seguidor dela ela num evento que eu estive em Angola com ela foi perguntado o que é necessário para que tenha uma 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 mudança de paradigma que a arbitragem evolua e a resposta que ela deu foi nós temos que ter uma legislação adequada o Brasil possui nós temos que ter um judiciário que dê respaldo nós temos uma política pública do poder judiciário e nós temos justamente instituições sérias que estão desenvolvendo e paralelo a isso uma doutrina que está sendo construída eu acho que a gente está no caminho e eu não vejo mais o João muito bem não tem eu ia falar João tinha caído desculpa se peguei foi foi excelente na verdade quando a gente pensa sobre esse projeto de promoção da mediação a gente pensa em melhoria do ambiente de negócios em pacificação social com justiça pegando a clássica expressão da professora Ada não é professor Sim de Vina Mar com a teoria geral do processo deles e é algo que realmente o centro das indústrias de São Paulo e a federação da indústria de São Paulo inclusive através da Câmara tem se esforçado ao longo dos anos não é apenas os 25 anos da Câmara mas são iniciativas como o pacto pela mediação a participação no projeto empresa amiga da justiça o Ciesp e a Fiesp fazem parte que é uma iniciativa importante do PJSP do Tribunal Justiça de São Paulo e agora a Câmara lança lançou recentemente e já foi prorrogado que continuará por mais alguns meses o projeto mediação social que parte da seguinte ideia considerando o morte esse momento atípico esse ano de muito sofrimento pessoal para as pessoas e econômico para todos os envolvidos muito posto de trabalho fechado muito contato sendo renegociado a necessidade de gerir e resolver esses conflitos com todas essas vantagens que a mediação proporciona com tudo isso que nós já discutimos até aqui então a Câmara CESP lançou o projeto mediação social mediação gratuita virtual eficiente para casos até 100 mil reais os outros são atendidos pelas regras normais da Câmara mas para todas aquelas empresas associadas ao CESP e filiadas aos sindicatos da Fiesp quer dizer núcleo duro do empresariado do estado de São Paulo e por extensão do Brasil então o projeto ousado eu gostaria de ouvi-los sobre esse projeto e sobre aquilo que se coloca vocês três Adolfo Diego Fernando que estão na gestação da ideia no nosso grupo de mediação construindo isso e queria que vocês compartilhassem um pouco essa visão do porquê que é importante no ambiente industrial no ambiente empresarial esse tipo de resposta da sociedade civil organizada como o projeto mediação social e aí vamos começar com o Diego dentro dessa proposta não acho que é um projeto realmente tem muito valor a gente sabe que nesse momento agora de pandemia as partes não se dão ao luxo não pode se dar ao luxo de entrar em grandes brigas e acho que tem uma sensação de um dever de negociar tem que estar sendo um tema também muito discutido pelos civilistas mas acho que de um jeito prático mesmo não faz sentido você brigar então acho que toda ferramenta que possa ser colocada à disposição das empresas é muito bem-vinda esse projeto também ele dá acesso para as pessoas testarem a mediação então a gente tem esse amplo acesso para casos até 100 mil reais e também pode servir como uma experiência para quem sabe as empresas se acostumarem mais com o tema então acho que é uma excelente iniciativa aqui da Fiesp acho que o professor Cazu encabeçou e nos lidera nesse projeto e acho e tenho até curiosidade não sei você tem dados sobre o que está acontecendo também ficamos bastante curiosos aqui a gente não acompanha no dia a dia os números mas um pouco curioso aqui também vamos lá o projeto ele tem tido nossa percepção ele tem tido um ganho importante de visibilidade para o tema da mediação na comunidade empresarial industrial então o tema tem sido discutido e aí é preciso destacar também um trabalho muito bem feito pelas regionais do Ciesp o Ciesp tem mais de 40 regionais por todo o estado de São Paulo então quando a gente pensa na cultura de pacificação na cultura de resolução consensual esse tema está sendo discutido lá na ponta não apenas de iniciativa da sede aqui na cidade de São Paulo mas em todo o estado de São Paulo e isso tem atraído um grande número de consultas e de perguntas de pessoas interessadas tentando entender como isso funciona então as pessoas têm procurado a Câmara para utilizar a mediação e também para entender melhor como ela se coloca e aí após o lançamento do projeto que aconteceu agora em setembro nós verificamos a chegada de vários casos de mediação seja pelo programa mediação social em si seja as mediações regulares normais normais da Câmara fora do programa então a gente percebe um ambiente de ganho de discussão em todos os níveis sobre isso mas eu vi que a Fernanda abriu o microfone eu vi porque enfim é um projeto que é muito caro a todos nós ele é muito muito querido no sentido que traz a responsabilidade social da instituição como o João já fez referência de outras iniciativas que a Casa tem levado e também para ressaltar que ele é muito recente então nós temos um tempo de divulgação e nas experiências que nós temos tido nas nossas reuniões com as regionais eu gostaria de ressaltar como a mediação é bem recebida em todos os por todos os participantes dos vários atores que compõem esse cenário Fiesp e Ciesp eles ficam desejosos para promover para entender para divulgar então eu acho que ele vem ao encontro do que o professor Cazu vem enfim falando ao longo de todos esses anos que as pessoas precisam experimentar então eu acho que ele traz ele traz as duas as duas abordagens tanto uma abordagem em relação a essa responsabilidade social nesse momento da casa como também a possibilidade das pessoas experimentarem na prática a mediação então eu queria ressaltar esses dois aspectos Adolfo espero não estar repetindo mas participante do do programa é natural que a gente ressalte a importância dele mas eu acho que tem a ver com o componente que é que a proposta da própria mediação como é envolve a perspectiva de uma de uma perspectiva de realidade para as pessoas e uma realidade em função das das relações contratuais das relações comerciais das relações financeiras eu acho que responder com uma flexibilização em função de custos acho que é fundamental e isso só tende a ajudar mais e claro com isso você difunde muito mais a ideia então é só esse complemento foi bem recebido né assim a ministra Ellen o ministro e Cid e Sanches imediatamente acolheram o projeto depois levado a diretoria da casa a diretoria jurídica com todo o apoio ofertando todo o apoio ao projeto o presidente Skaf né falando a respeito divulgando nas reuniões escrevendo publicando então assim é muito muito interessante é muito gratificante professor caso o projeto está na rua deixa eu fazer uma pequena ponderação então nessa claro eu concordo com tudo que foi dito eu acho que eu estou ficando um pouco impaciente estou ficando não eu sou impaciente talvez e com a idade a gente vai ficando cada vez mais e o ritmo de crescimento da procura que está me deixando um pouco angustiado mas eu vejo o seguinte que dentro da Fiesp dentro do entre os diretores da Fiesp e do Siesp eu vejo que teve repercussão esse projeto social tanto é que a área ambiental procurou a câmara para ver se poderia ampliar a mediação para para a parte ambiental e houve também não sei o nome do diretor que também falou nisso de ampliar um pouco mais a mediação para manter outros temas relacionados à administração pública talvez parte tributária e outros aspectos quando o setor privado da relação do setor privado com o setor público a parte ambiental nós tivemos reunião nós estamos tentando montar um pequeno projeto para atender eu acho que nós vamos pelo menos atender uma pequena parcela vamos dizer assim dos conflitos que ocorrem nessa área mas de qualquer forma vai ser um avanço já nessa área e com a parte da administração pública eu acho que nós podemos tentar aí é uma sugestão para o doutor Lessa é a gente fazer uma interlocução com a AGU talvez com a administração estadual e a administração municipal e eu acho que nós podemos encontrar algumas soluções na área tributária por exemplo enfim o setor de mediação na área pública eu acho que está avançando mais na área privada nós tivemos um evento na própria Fiesp da Advocacia Geral da União que veio várias áreas da administração pública para expor e mostrar o que eles estão fazendo eu fiquei realmente espantado e esse essas experiências vão ser publicadas agora em um livro acho que está sendo coordenado pelo ministro não sei se é o ministro acho que o ministro Toffoli que eu acho que eu gosto também como coordenador apenas de nome mas é impressionante a experiência as experiências que eles estão desenvolvendo no setor público então eu acho que realmente está havendo avanço mas a impaciência minha é com a procura por aqueles que tem conflito a solucionar eu acho que nos Estados Unidos por exemplo o avanço se viveu muito a grandes dificuldades que eles têm acesso à justiça acesso dificuldade no sentido de custo muito elevado de complicação com o sistema de júri complicação com o sistema de discovery de colheita de provas tudo isso isso tudo facilita mas eu nós temos uma ação bastante facilitada na área de juizados especiais internamente gratuito etc eles não estão sentindo muita dificuldade eu até penso será que é necessário criar algum embaraço na área de acesso à justiça para a gente conseguir ter um acesso eu acho que quando for organizado o juizado de pequenas casas na década de 80 por suas mãos pelas suas mãos pelas suas mãos é um grupo de pessoas o professor Dinamarco participou bom mas aí um grande especialista norte-americano nos perguntou vocês não estão facilitando demais tem que ter alguns obstáculos para que outros mecanismos sejam adotados também então enfim eu vou fazer essas ponderações para dizer que estou impaciente mas não perdi a esperança ainda que bom professor ficamos contentes de ouvir isto por favor não perdi essa nunca eu acho o seguinte aquilo que o ministro Sidney Sanchis falou na última reunião eu acho importante o Paulo Schaaf escreveu o primeiro artigo sobre a importância da mediação mas não fala sobre a importância da mediação social desse projeto social ele escreve um artigo aliás você escreve o artigo do seu time Paulo Schaaf publica tá bom a gente só precisa combinar com ele né João eu poderia falar com como chama o nome dele o professor não para de pensar iniciativas para desenvolver a mediação esse é professor Cazu professor muito obrigada muito obrigada professor ele é o tempo todo só arquitetando o pessoal não sabe que o professor joga gol depois ele vai dar uma aula para a gente desse jogo maravilhoso e milenar em prol vamos usar todas as técnicas de gol professor para divulgar a mediação João vamos falar o importante é continuar o trabalho de divulgação dos meios consensuais divulgar o caminho dos meios alternativos essa estrada que vem sendo trilhada há tantos anos já com bons resultados ainda muito mais a fazer certamente a mediação do espaço ainda mais importante para ocupar na gestão contratual no modelo de resolução de disputas e isso é um tema de interesse da sociedade brasileira mas nós estamos no nosso limite de horário eu queria concluir na verdade eu tenho que concluir agradecendo demais a presença de todos vocês professor Cazu professora Fernanda professor Diego professor Adolfo vocês são referências para mim certamente mas para toda a comunidade jurídica particularmente a comunidade da mediação e da resolução de disputas no Brasil é uma honra para a nossa Câmara promover esse evento junto com os senhores que estão envolvidos no nosso projeto de uma maneira tão cinética e tão importante e queria agradecer a participação de vocês que nos assistem que acompanhou que comentou curtiu o evento no Facebook continue acompanhando as iniciativas da Câmara Ciesp e Fiesp os seus webinars os seus eventos para mais discussões sempre tentando trazer temas de qualidade relevante sobre o cenário de resolução de disputas então meus caros muito obrigado e boa tarde a todos um forte abraço obrigada parabéns 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 parabéns